Olá pessoal tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora seja bem-vindo ao canal receitas e dicas da Lucy pessoal hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa quero tá ensinando a vocês a fazer um delicioso chuchu recheado ao molho branco ou molho bechamel fica uma delícia vocês querem aprender essa receita vem comigo roda a vinheta pessoal primeiro eu vou cozinhar o meu chuchu o meu aqui eu tenho dois chuchu grandes cortei ele assim meia lua mas vocês podem estar cortando do jeito que vocês querem mas assim eu acho bem prático na hora de arrumar eles na travessa eu vou estar cozinhando eles na água e sal aqui na minha panela pessoal eu vou colocar o chuchu esse chuchu é eu não vou deixar ele cozinhar muito eu vou deixar ele vou deixar ele al dente eu vou estar mostrando para vocês um ponto que que eu gosto para fazer essa receita tá pessoal e aqui eu vou colocar um colherzinho de chá de sal olha só pessoal já tem uns 10 minutos que tá aqui cozinhando já tá no ponto que eu gosto o ponto é esse olha pessoal colocou o garfo o garfo entrou nele ele tá no ponto tá ele fica al dente porque se deixar cozinhar muito quando não tá ele ele vai ficar todo quebrado e o importante é ficar assim né ele bem inteirinho tá bom já vou desligar vou escorrer e eu volto pessoal aqui na minha panela eu vou preparar o molho meu molho branco conhecido também como molho bechamel eu já tenho essa receita aqui no canal do molho se vocês querem só a receita do molho eu tenho aqui eu tenho uma colher de manteiga pode ser manteiga ou margarina vou deixar ela derreter e essa receita do molho mãe bechamel é maravilhosa né é uma maravilha para quem não pode estar comendo molho vermelho é uma maravilha e às vezes tem gente que não gosta mesmo do molho vermelho e gosta do molho branco né é que eu tenho meia cebola picada meia cebola média tá pessoal vou deixar ela dourar um pouco agora vou colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo vou misturar aqui ela vai ficar uma pastinha já fritou a minha farinha agora eu vou colocar o leite aqui eu tenho 600 ml de leite tá pessoal vou colocando aos poucos leite integral aqui mexer para não ficar esses gruminhos vou colocar todo o restante do leite vou colocar meia colherzinha de chá de sal lembrando vocês que sal é a gosto vocês vão fazendo e experimentando eu troquei aqui eu peguei o fuê o fuê bem mexe bastante e não fica com nenhum gruminho vai desmanchando os gruminhos mas pode ser um garfo também tá bom aqui eu vou colocar a pimenta do reino um pouco de pimenta do reino vou colocar também uma folhinha de louro para dar aquele saborzinho maravilhoso olha pessoal como tá ficando molho tá bem corturado olha bem bem grosso se vocês querem também colocar um pouquinho de noz moscada vocês podem estar colocando tá porque a minha acabou e por isso eu não vou estar colocando mas eu vou deixar na descrição do vídeo que vocês podem estar colocando uma pitadinha só rala um pouquinho no molho tá vai dar aquele gosto maravilhoso também olha só pessoal já ficou no ponto já tá bom deixei o meu ficar por 10 a 15 minutos tá pessoal já fica no ponto agora o meu tá desligando a minha panela e vou reservar aí pessoal agora eu vou estar ensinando a vocês como rechear o chuchu o recheio da sua preferência pode ser frango desfiado pode ser linguiça toscana pode ser linguiça calabresa ou carne moída o meu pessoal vou rechear com carne moída aqui eu tenho o meu refratário e aqui o meu chuchu já tá cozido aqui eu tenho 500 gramas de carne moída e agora eu vou montar tá pessoal aqui na minha no meu refratário eu vou colocar o chuchu olha só pessoal já coloquei todo na refratário né uma parte aqui do chuchu aqui eu venho com um pouco do molho e coloco aqui fica uma delícia pessoal maravilhoso e o cheiro mãe já tá maravilhoso hein mãe o cheiro tá sensacional meu deus aqui agora eu coloco a carne minha carne pessoal eu refoguei ela toda temperadinha refogada se vocês for fazer com peito de frango refoga antes com a linguiça também pode refogar antes porque depois aqui vai bem rápido no forno só para gratinar esse prato é um maravilhoso é um prato fácil e rápido de fazer no estante pessoal vocês monta esse prato aqui e fica uma delícia maravilhoso né mãe nossa quando faz aqui hein Gabriel eita não sobra nem pro cheiro né mãe nossa aqui quando eu faço pessoal aqui em casa eles comem bastante bastante mesmo aqui eu tenho queijo mussarela ralado eu tenho 300 gramas de queijo aqui eu vou colocar um pouco aqui por cima da carne vocês colocam um pouco em cima do recheio né que é pode ser o frango a linguiça fica maravilhoso pessoal fica muito bom e agora eu vou repetir pessoal vou terminar repetir colocar o chuchu aqui por cima eu vou vim colocando o chuchu assim fazendo as camadinhas e chuchu fica lindo esse prato pessoal fica lindo né mãe nossa fica é um prato que ele é rápido né Gabriel é verdade e simples mas fica uma delícia gente aqui ó para fazer um dia de domingo é para o almoço para a janta no estante aqui ó é um uma janta maravilhosa tem gente que não gosta de chuchu acha que o chuchu é sem graça que o chuchu não tem gosto mas pessoal depende da maneira que faz o chuchu eu mesmo eu gosto muito do chuchu eu amo chuchu e fica uma delícia agora pessoal vou colocar a carne moída por cima aí fica a gosto se vocês querem já colocar o molho vocês colocam eu contei né bastante carne aqui eu vou colocar por cima e o restante do molho do molho branco eu vou colocar aqui por cima também agora eu vou colocar o restante do molho aqui por cima e espalhar bem lembrando vocês se vocês querem uma receita maior é só acrescentar pessoal é os ingredientes tá dobrar olha só pessoal já coloquei todo o meu molho por cima agora eu vou colocar queijo mussarela por cima fica uma delícia gente esse prato fica maravilhoso que com arroz com salada é tudo de bom tudo de bom hein mãe nossa já é um 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 prato que se você não querer comer com salada nem com arroz nenhum outro acompanhamento já é um almoço ou uma janta é verdade agora eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima para dar aquele gostinho maravilhoso olha só gente que prato maravilhoso meu forno já tá aquecendo pessoal deixei ele aquecendo por 10 minutos né em 180 graus agora eu vou tá levando ao forno para gratinar quando esse queijo tiver gratinado pessoal eu volto para estar mostrando para vocês vai ficar por 10 de 10 a 15 minutos já já eu volto pessoal já ficou pronto meu chuchu recheado espero que vocês tenham gostado da minha receita pessoal se vocês gostou não se esqueça compartilhe bastante e quando vocês fizer essa receita deixa nos comentários como que a receita de vocês ficou olha pessoal o meu ficou 15 minutos mas vai de forno para forno olha só que maravilha que ficou pessoal ficou sensacional verdade mãe que maravilha hein mãe nossa tá aquele cheiro pessoal assim olha sensacional mãe nossa a gente não vê a hora de provar não é mesmo Gabriel verdade como que ficou agora é a melhor parte que eu e o Gabriel gosta muito a gente tá provando como que ficou olha pessoal tirar aqui fica super cremoso gente que maravilha que maravilha olha que delícia sensacional olha só olha só pessoal fica bem suculento o chuchu ele solta um pouquinho de água mesmo cozido ele solta um pouquinho de água mas fica uma delícia gente fica maravilhoso olha com esse queijinho com esse molhinho aqui no meio é tudo de bom pessoal tudo de bom né mãe nossa e agora a melhor parte que eu gosto muito pessoal de tá provando como que ficou essa delícia humm gente que bom faça essa receita e assim que você fizer deixa lá nos comentários como que ficou ficou bom né mãe nossa Gabriel gente o cheiro aqui tá maravilhoso tá uma delícia gente uma delícia né mãe é mãe olha é muito bom vou provar de novo pessoal que tá maravilhoso é é sensacional pessoal eu tô indo embora aguardo vocês nas próximas receitas um beijo no coração de cada um de vocês vou ficar aqui comendo ó meu chuchu recheado que tá uma maravilha pessoal sensacional uma dica da Lucy faça e se delicie com essa receita faça com arrozinho branco com uma salada olha pessoal é tudo de bom beijo pessoal tchau tchau até a próxima Legenda por Sônia Ruberti